Música 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 Desti, Desti! Dosti, tu me enviou a sua vida, Desti! Halo? Drishti 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 serum Drishti somebody Pau to Doctor somebodyaltr somebody to Doctor você consegue se assustar Sr. Sr.: O que é que é que estamos fazendo isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou uma empresa e eu sou uma empresa. Eu sou um empresa e eu sei o que é a produção. Vou dar uma empresa. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.